Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2012, segunda aplicação. Vitor deseja revestir uma sala retangular de dimensões 3 metros por 4 metros, usando um tipo de peça de cerâmica. Em uma pesquisa inicial, ele selecionou cinco tipos de peças disponíveis nos seguintes formatos e dimensões. Tipo 1, quadrados com 0,5 metros de lado. Tipo 2, triângulos equiláteros com 0,5 metros de lado. Tipo 3, retângulos com dimensão 0,5 por 0,6. Tipo 4, triângulos, retângulos e isósceles cujos catetos medem 0,5. E tipo 5, quadrado com 0,6 metros de lado. Então, analisando a pesquisa, o mestre de obras recomendou que Vitor escolhesse um tipo de piso que possibilitasse a utilização do menor número de peças e não acarretasse sobreposições ou cortes nas cerâmicas. Qual o tipo de piso o mestre de obras recomendou que fosse comprado? Então, veja, vamos lá. O terreno, a sala que ele vai revestir, né? É 3 por 4. 3 metros por 4 metros. Então, vamos ver aqui. O tipo 1 vão ser quadrados com 0,5 metros de lado. Bom, se eu botar vários quadrados aqui com 0,5 metros de lado, eu vou conseguir fechar aqui 4 metros, que é de 0,5 e 0,5 metros eu consigo fechar 4 metros, e também de 0,5 e 0,5 metros eu consigo fechar 3 metros. Então, eu vou conseguir fechar tranquilamente. Vamos desenhar aqui, depois a gente desenha outro retângulo. Mas eu consigo botar aqui de 0,5 e 0,5 metros, vão ser 8, né? 8 quadradinhos do lado um do outro, e consigo fechar aqui também de 6 em 6, de 0,5 e 0,5, fechar 3. Vão ser 6 quadradinhos assim. Então, 6 assim com 8 assim, vão dar o todo 48, né? Então, 6 assim com 8 assim, vão dar o todo 48 peças. Então, eu consigo, beleza? Aí, vamos mais. Tipo 2. O tipo 2 eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque o triângulo equilátero, o triângulo equilátero tem 60 graus de lado, de ângulo. Então, como é que eu vou colocar aqui triângulos? O primeiro já não encaixa. O primeiro aqui já não encaixa. Como é que eu vou jogar 60 graus? Aqui é 90. Então, assim, eu não consigo, não consigo revestir utilizando triângulos. Porque o triângulo equilátero é 60, 60, 60. E eu preciso de ângulos de 90. Então, não consigo. Então, nem cogito esse tipo 2. O tipo 3. Retângulos com dimensão 0,5 por 0,6. Bom, de 0,5 em 0,5, a gente viu que eu consigo qualquer direção, né? Consigo fazer de 0,5 em 0,5, eu consigo fechar 4 metros. E de 0,5 em 0,5, eu consigo fechar 6 metros. Agora, aqui é 0,5 por 0,6. Então, vamos desenhar outro retângulo aqui do lado. Desenhar aqui, ó. O que é que eu vou fazer? De 0,6 em 0,6, eu não consigo fechar 4. Mas eu consigo fechar 3. Porque 0,6 vezes 5 vai dar 3. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Eu vou dividir isso aqui em 5 partes. 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. 5 vezes 0,6 vai dar 3. E esse aqui eu vou dividir em 8 partes. Esse aqui eu vou dividir em 8 partes. Então, eu vou ter 6 assim. Ou, perdão. 5 assim e 8 assim. 5 assim e 8 assim. Então, eu vou ter 5, 8. Eu vou formar o quê? 40 peças. Vou precisar de 40 peças. Então, por enquanto, é ele que eu estou procurando. Porque dentre os que cabem, é o que tem a menor quantidade de peças. Vamos lá. Tipo 4. Triângulos, retângulos e isósceles, cujos catetos medem 0,5. Veja, triângulo, retângulo e isósceles com cateto medindo 0,5. Então, seria uma peça assim. 0,5 por 0,5. Que é metade de um quadrado. É metade de um quadrado de lado 0,5. Então, assim, eu consigo. Vai ficar a mesma coisa que esse aqui, só que cada um deles dividido pela metade. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o dobro de peças. Como são 48 peças, como eu estou dividindo cada uma pela metade, vou precisar do dobro. 48 vezes 2, eu vou precisar de 96 peças. Então, cabe, porém, não com a quantidade menor de peças. Ele perde, inclusive, para esse. E o tipo 5? O tipo 5 é um quadrado com o lado 0,6. Então, 0,6 por 0,6. Aí, qual é o problema do quadrado de lado 0,6? Porque, de 0,6 em 0,6, eu formo 3. Mas, de 0,6 em 0,6, eu não formo 4. Eu vou ter que cortar. Então, como ele não quer cortar nem sobrepor, então, esse tipo 5 também não serve para mim. Ou seja, é entre os que servem, que são o primeiro, o terceiro e o quinto, o que faz com que eu precise comprar a menor quantidade de peças, a menor quantidade de peças vai ser esse tipo 3. e o gabarito vai ser a letra D de dado. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí